É Boa Vista! Uhul, pessoal! É Roraima! Estamos aqui na BR 174. É Amazônia? Né, amor? É! Vamos acampar. Acampar com quem, com quem, com quem? Vamos acampar. Fazer o primeiro acampamento aqui em Boa Vista, Roraima, gente. Chegamos no Norte, chegamos em Boa Vista, chegamos em Roraima. Já vamos acampar. Junto com quem, com quem? Com Roraima na estrada. Nosso casal amigo Combeiros, Maiane e Francisco. O Roraima na estrada. E daqui os dias vem o Tó ou a Chiquinha. Vamos lá, pessoal. Gente, BR 174. Aqui, direção Manaus. Pra lá. Vindo pra... Venezuela, fim do país. E nós estamos rumando pro fim de semana de hoje, dessa semana. Isso não é muito que semana topzinha. Topzinha. Vamos nós. Passar aquele tambaqui. Partiu! Acelera, coração. Acelera, Badu. Né, Tó? Tó, é! E o Tó, tá encantado com Boa Vista, Roraima. Uhul! É nóis, Badu na estrada. Vai nas 5 horas da tarde. Chegamos aqui no acampamento Água Fria. Balneário Água Fria, Tó. Quero ver o Tó tomando banho nesse calor de 100 graus. Igarapézinho. Primeiro acampamento no Igarapé de Roraima. Topzinha, ó. Bem amplo. Vai que não chove. Vai chover, tudo bem. A Madonna passa aqui. É fichia pra Madonna isso aqui, meu filho. Pra quem atravessou 319. Né, amor? Com certeza. Vou parar por aqui pra gente achar um lugarzinho aí. Um lugarzinho top, já tem pessoal ali, que já é cliente ali pro amigo, dono do Balneário, pra ganhar seu dinheiro e vamos esperar nossos amigos Roraima na estrada. Parece que não pode levar o carro na frente. Agora o carro não vai lá na margem não, olha aí. Tá entendendo? Tô. Vai pra ali depois. É. Uhul! Quando eu sair, dá uma olhada. Eu acho que vai chover, ó. E olha lá a Madonna. Paramos aqui nesse lugar lindo, maravilhoso. Agora o coração vai colocar ela num estacionamento aqui do Campo, água fria, do Balneário. Tantantã. E vamos tomar aquele suco de maracujá que acabou com a Cris. Tá morrendo de calor. É cinco horas da tarde, mas o calor aqui parece que tá sem grau na sua cabeça, gente. Eu nunca fiquei com tanta dor de cabeça como tô esses dias que eu cheguei aqui. Ai, a sua mão de fome já me mordeu aqui. Ai! Madonna na estrada, pessoal! Olha só. Meu seguidor, ela piscando pra você. Uhul! Vamos lá, amor. Cadê o suco de maracujá? Vamos pegar o nosso suco de maracujá. Vai sair? Inaugurar aqui nesse Balneário Campo Água Fria, de Boa Vista. Uhul! É nóis, Madonna na estrada, pessoal! Chegamos. Acabou com a Cris tá feliz. Primeiro acampamento. A pessoa acampar aqui no norte é bom porque nunca faz frio. Pode chover, já é água. Calor, né, amor? Trinta, quarenta graus a água, quente. Calor de cem graus. E olha que é cinco horas da tarde, gente. Pode chover à vontade. Cinco horas da tarde. Na verdade, na verdade, quando a gente vai acampar aqui, se der uma chuva até é bom porque... É um refresco, né? É pegança no calor. E a água fica um pouquinho... não é gelada, porque ela é morninha. E vamos lá. Nós estamos aqui preparando aquele bebezão que se chama tambaqui. Olha aí, olha a criança, olha a cara da criança. Olha a cara da criança. Olha, daqui a pouco aqui vai comer ciolho, com farinha e peixe e pimenta malagueta. Vamos limpar esse peixe, gente. Ele tem que ser na beira do rio. Olha lá o fogo que o meu coração fez, o fogo do coração. Olha só, pessoal. Olha essa criança. Nossa, o coração vai lavar, falta o sal grosso. Está aqui nessa beira do rio e daqui a pouco aqui vai dar um mergulho. Já está morrendo de calor. Está quente, pessoal. Está quente. Quente. Deve estar uns 35 graus agora. E olha que já escureceu. Dá uma olhada nesse garapé. O problema aqui é... Cadê o jacaré, Bavinha? Você acabou com a crise, o jacaré. Cuidado com a raia, essa hora de noite. Aqui na Amazônia é complicado. Ui. É complicado porque... Acabou com a crise, ele tem umas calcinhas. Olha aí. Vem pra cá. Olha, amor de peixinho. Olha aí, o menino. Me filma aí, a boca eu quero banhar. Olha só, pessoal. Vai, cabocla, Cris. A boca está com calor. O nosso peixinho, olha aí, pessoal. Olha aí, abor. Olha lá, cabocla. Está calor, gente. Tem medo de jacaré, não, bebê? Eu não. Arraia. Calor. Por aqui. Já verifiquei. Piranha. Estou de calcinha, tá? Faz um domingo. Eu estou brincando, mas estou falando sério, pessoal. Aqui, as arraiazinhas pretas, que eu gosto muito de ficar enterrado nessa areia aqui, essa hora da noite, para poder comer essas lambarias aqui, olha. Olha lá, olha. Meu Deus do céu. Mas, vamos... Lá está a ponte. Menos balco, não tem onça. Lá está lá do acampamento. Não tem onça, gente. E ali está o bichão que a gente trouxe para comer, para os nossos amigos, que vão chegar aí no canal Rorá Manoistrada. Rorá Manoistrada. A Baiane, minha amiga, futura, futura comadre e meu amigo Francisco. E vem ver o Toy e o Chiquinho. Para de falar agora. Para de falar agora, vamos trabalhar, vamos trabalhar, para de falar, vamos trabalhar. Não fica com surmo, não. É, extremo norte e Dani Lemos, de viagem. Não fica com surmo. Ok, gente, vamos lá. É uma banda de tambaqui, gente, olha aí. Vamos cá, para ver aqui, beleza. Pessoal, ainda vai dar sete horas da noite. E o horário da estrada não dá, não chegar. Bem de pertinho. Agora só está fazendo... A lanterna, não é uma câmera. O peixe vai estar limpando. Nós vamos limpando aqui ele. Vamos colocar vinagre, né amor? Vinagrezinho, limãozinho. Aí quando estiver assando lá no fogo, que o fogo já está aceso, coloca o sal. Pessoal, é aqui, olha. É um peixe que não tem nenhuma espinha. Vou tirar da espinha. Aqui assim, olha. Está vendo aqui? Aqui é as espinhas dele. O pessoal aqui tem uma técnica, que eles tiram todo o espinho do peixe, olha. Tira aqui. O coração vai passar um dia trabalhando lá para tirar as espinhas dele. E tiram aqui, olha. São dois esqueletozinhos de espinha. Não fica nada de espinha, olha. Acabou com a Cris. É do norte do Brasil. Ama tambaqui, ama. O tambaqui que o botucodinho rosa faz. Meu gato gostoso. É, uma banda, não é? Bora lá. Aqui o cliente manda. Deixa eu lavar isso aqui, baixinho, calinha aqui. É raizeira ou não é? Olha aí a raizeira. Só que acabou com a Cris que ser o repelente. É cheio de mosquito. Vamos lá, pessoal. Ela tem que passar óleo. Calinha aqui, bebê. Olha. Um esqueleto, outro esqueleto. Mas é só esse esqueleto, né? Olha aí, amolipo aí que está assim. Nossa, acabou com a Cris que está com água na boca. Olha aí. Uhul. Uhul. Olha aí, pessoal. Papeseira. Papeseira, vamos nessa. E vamos que vamos. Acabou com a Cris. Acabou de vir ali da Madonna. Agora, tomamos o café. Coração. Maiane e Roraida estão ali lavando louça do café. Esquecemos de filmar. E Maiane foi lipar o tambaqui. Que hoje vai ser tambaqui assado e carne assada. Olha o churrasco. Que nesse sol, nesse rio maravilhoso. Viu, viu? Coração. Uhul. Estava fazendo o quê? Lavando louça. Só não pode deixar o prato fugir. Fala, acabou com a Cris. Ai. Está lavando louça com plateia. É, o Roraima na estrada. Fica bem lavado. E olha só o tambaquizão. Acabou de lavar. Acabou de escama ontem, hoje à noite. Ontem à noite. Olha aí. O bebezão, né amor? Ontem escamou, foi? Escamou. Não, está com escama. Está com escama? Está. Olha, essa escama é marroncinha. Uhul, pessoal. Estamos aqui de novo fazendo nosso almoço. Vai ser um arroz especial. Dá licença, por favor. Por favor. Acabou com a Cris, ficou com raiva. Mas já desficou. Já melhorou. Olha só. Ela gosta bastante de alho. Ela ama alho. Que é alho. Mas lá em Minas é alho. Aí, olha. Aham. Aí vou colocar a pimenta de cheiro. É pimenta de cheiro, é. Do norte. De Boa Vista. Hum, deu água na boca. E meu coração ali, botou de rosa, vai fazer aquele tampo aqui. Cadê ele? Cadê o tampo aqui? Olha aí. Está aqui, ó. O tampo aqui vai assado e uma costela, né meu amor? Francisco pescou ontem aqui a tarrafa do bichão, ó. Fala aí, amor. Olha aqui a tarrafa do bichão. Pescou o peixão? E mostra aí a bisteca. Só em Roraima tem a bisteca. Para o pessoal do norte, de sul, ver. Olha só, pessoal. A bisteca de Roraima, deliciosa. Acabou com aquele saco de saudade. É o primeiro acapamento aqui no norte do Brasil. O bistecão, o bistecão. Olha aqui, ó. Isso aqui que é bisteca. É. Bisteca, que o norte lá, São Paulo, Minas Gerais, não conhece esse corte de bisteca. Aqui, ó. Quando tiver assado, eu vou mostrar para vocês. Deliciosa. E mostra lá o Roraima na estrada, ó. Só ostentando ali, ó. É o rei. Olha a Mayane aí, nova cinegrafista. E a Mayane é a rainha. E a gente, ela está grávida. É de gêmeos. É de gêmeos. Fica aí filmado. Fica aí. Uhul. Ah, mas o importante é tentar. O outro não dá não. É só aí mesmo. E olha só, Mayane. Acabou com a Cris, está... Cortando aqui a pimenta de cheiro. Para quem diz que ela não faz nada, ela faz também, tá? Ela faz. Meu coração dizia, faz mais, mas eu faço. Faço mais ou menos, quando eu quero. Ó, bichão. Uhul, delícia. É o tambaqui de Roraima. Só no norte do Brasil que tem esse tambaqui maravilhoso, delicioso. E aí, bebê? Traz aí, pessoal. Olha aí, pessoal. O tambaqui está assado. Olha lá, todo suculento. Olha só. Olha esse bistecão. As bisteca. Só que no norte do Brasil tem essa bisteca deliciosa, principalmente que o meu coração fez. E esse fogo aqui, a lenha. Fogão, né, amor? Bora, Roraima na estrada. Filma aqui o nosso tambaqui. E aqui vai ter o arroz. Acabou com a Cris, o Roraima fez. O vinagrete que a Roraima na estrada, a Mayane fez. Só a Mayane, o Roraima na estrada. O Guaraná da Amazônia. O Tuxal. O Tuxal, da região norte. Só aqui no norte do Brasil que tem isso, né, gente? E esse garapé lindo, maravilhoso. Uhul! Madonna na estrada, junto com o Roraima na estrada, né, amor? Segue lá, pessoal. Não se esqueça. Dá o like, dá o joinha, comenta, compartilha e visualiza. Fala, cabocatriz. Uhul! Filfil! Vamos lá, quero comer. Tô blocada. Coração! Olha lá. Olha lá o outro botinho. O bolo cor de rosa e o botinho ali, ó. Fala, cabocatriz. O botinho. O moreno cor de jambu. Esse é o bolo preto. Olha aí, bebê. Olha só, ó, ó. Esse bebezão, gente, cria a cabeça, que eu amo a cabeça. Eita, que bagaceira. Tu ama o quê, Mayane? A cabeça ou o rabo? O meio, que assim, a costela. A costela. A Mayane gosta da costela. E o Francisco ama o quê? Costela. A costela, olha aí, tu, coração. Fala, o rabo. Vai comer a cabeça, a gente vai comer o rabo. O bolo da carcaça. O rabo, o rabo, o rabo. Olha o rabinho aqui, pessoal. O coração vai rodar, ó. Olha lá. Crocante, né, amor? Crocante. Tá bom? Tá bom mesmo? Tá. Eu e o Júlio botou. Uhul. E roda a beneta, pessoal. Já finalizamos nosso encontro com o Roraima na estrada, né, amor? Junto com o Madonna na estrada. Uhul. Fizemos um churrasco topzera. Tambaqui com carne assada nesse balneário. Água quente. Água fria. Água fria. Ainda acabou com a Cris, tá dando pausa? É quente, é frio mais água, né? Ou tá quente de calor? É quente ou é fria? E vamos que vamos. Lavinha tá ali, ó. Toda periguete que tá acompanhando a Madonna na estrada. Ela é a Barbie Girl. Não é periguete, não. É chique, gente. Ela é chique, né, Maiane? Muito chique, linda. É a Barbie Girl. Quero colocar os cílios nela. Aqui, ó. Os cílios e pitar de quê, gente? Fala assim, Maiane, coloca os cílios na lavina. Na Barbie Girl. De Roraima. Ela vai ficar mais Barbie. E aí, você vai aceitar os cílios? Eu já falei que os cílios é a identidade da Madonna. É a identidade da Madonna. Não, mas acabou com a Cris e o coração trouxe os cílios pra lavinha. Vai colocar os cílios na lavinha. Né, amor? Tem que passar um lápis nos cílios dela, que ela tá ficando meio branca. Não, ela vai pro spa, meu filho. Ela vai fazer os cílios, vai fazer tudo, né, amor? Né, coração? O bolo de cor de rosa morreu. A Madonna não vai pro spa? Vai. Pra trocar os cílios? Acabou com a Cris de Roraima e coração. Gente. Estamos se despedindo hoje, né, amor? Estamos saindo hoje. Fazendo hoje. De onde, baixinha? De onde, de onde? De Boa Vista. A capital de Roraima. De Roraima, da terra da Caboclo Cris. O extremo norte. Ela tá triste, ela tá de óculos escuro. Gente, estamos aqui, ó. Nos despedindo do famoso cartão postal de Boa Vista. Que é a Ponte do Macuxi. A Ponte do Macuxi. O famoso Rio Branco. E tá seco. Cadê a bebê? Tá seco, né, amor? Olha só. O rio tá muito baixo. Muitas praias de água doce. Muito show de bola. Fala aí, coração. Uhul! Acabou com a Cris. Ao mesmo tempo tá feliz. Ao mesmo tempo tá triste. Mas a vida segue, né, amor? Vamos lá. Vamos atravessar 319 rumo a Sudeste. Agora segura um pouquinho. Gente, vocês que estão chegando aí agora no canal, ó. Obrigado, né? Acompanhe o canal Madonha na Estrada. Coração e Caboclo Cris de Roraima. Um alô com a seguidora que pediu um alô pra ela. A Bete e o marido dela, Marcos. De onde eles são? Do... Do... Paraná. Paraná. Show. Abraço em vocês, pessoal de Boçoró. Ah, é? Pessoal de Caruaru, com a Bifátima. Abraço em vocês. De Brasília, Boçoró. Eu esqueci o nome dela. Gente, estamos voltando pro Sudeste. Que bom, pá. Vamos atravessar novamente a famosa 319 até Porto Velho. Sim, mas deixa eu contar um segredo. Será o retorno da Madonha na Estrada para casa. O retorno da 319. Sobe, acompanha, segue com a gente aí nessa aventura eletrizante. Se tiver muita lama, se a Madonha ficar muito prejudicada, a gente vai voltar pra Manaus e pegar paus. Show. Partiu. Roda a VT. Roda a VT. Roda. Roda. Roda a VT.